Olá galerinha, bom dia, vou começar mais um vídeo aí, mostrei no vídeo anterior, tô aqui, saveirozinho aqui pra mexer em motor de partida, que mexeram no motor de partida, mas o serviço não ficou bom, vamos trocar também o rolamento traseiro ali, daquela roda traseira ali, vamos ver um barulho que tá fazendo na pinça dianteira aqui, é um dos problemas crônico que a Volkswagen tem nas pinças, os cavaletes, já removei aqui o motor de partida ontem mesmo, as peças desmontadas aqui, porta escovazinho, é até novo que colocaram, mas botaram um porta escova meio estranho aqui, parece que não tem qualidade, introduzido aqui, tô até limpo agora, porque eu já limpei, já passei a lixinha aqui já, parece que abriu o motor de arranque só pra trocar o, o bendito, né, famoso bendix, aqui o automático dele, aqui tá o automático, cabeça do arranque, como é que tá sujo lá dentro, ó, olha o estado disso, tá muito sujo aqui, então nem se fala, ó, o estado da bobina de campo, ó, só pra vocês terem uma ideia no estado que tá lá dentro, ó, ó, olha isso, isso aqui tudo, é de malha de ferro do porte de escova, não sei se botaram o porte de escova errada, aqui, ó, olha o estado disso, ó, são rei das peças, parafuso, guarda pó, a tampa, vamos trocar aqui, isso aqui é a bucha, as duas buchas velhas, aí a outra peça mandou duas pequenas pra ver qual é a medida, isso aqui é a bucha maior, ó, porta de escova, unifap, e o rolamento traseiro SKF, pra gente trocar, valeu, galera? Vou começar a limpeza aqui, a descontaminação desse sistema todinho, principalmente dessa bobina de campo, tá, rapaz, o negócio aqui tá feio, e volto com o vídeo aí pra vocês, abraço! E aí, galerinha, voltando com o vídeo, agora sim, ó, agora sim podemos fazer a montagem da criança, ó, 0% de contaminação, impecável, tudo limpinho, direitinho, tá vendo? Aqui também, ó, ó, cabeça do amortecedor, tudo limpinho, tampa, guarda pó, induzido, automático, porta de escova novo, e as buchas. Agora nós podemos fazer a montagem do motor de partida, se não for assim, galera, limpo desse jeito, ó, 100% descontaminado, eu nem monto, não adianta nem... Às vezes você paga um pouquinho mais caro na mão de obra, um negócio de 20, 30 reais no motor, pra reformar o motor de arranque, mas você nunca pensa no valor, pensa sempre na qualidade, que você, no caso, vai gastar dinheiro uma vez só. Não adianta você ir no lugar, tu gasta hoje, depois tu volta lá, vai gastar de novo, depois tu volta, vai gastar de novo, entendeu? Pensa sempre em levar o teu carro no lugar, que você vai gastar dinheiro uma vez só, valeu? Vou efetuar essa montagem agora do motor de partida, e volto com o vídeo pra vocês aí. Galera, voltando com o vídeo, motorzinho de arranque zero bala, Olha aí, que coisa linda. Show de bola. Agora eu vou montar aqui a... A bancada de teste aqui, vou testar ele, mostro pra vocês aí. Voltando com o vídeo aí, do teste da criança. Opa, tá aí não. Opa, tá aí não. Tá aí, né? Tá aí, né? A pressão do caraca. É isso aí, galera. Motorzinho de arranque pronto, agora vamos fazer a instalação dele, e volto na sequência pra vocês aí. Show de bola. Voltando com o vídeo aí pra finalizar, os rolamentos em que foram trocados lá, rolamento da roda traseira. Não são rolamentos velhos, porém, são rolamentos de má qualidade. Essa marca aqui, ó. Deixa eu ver se o foco... É... Agora eu botei um SKF, com certeza não vai ter mais dois de cabeça. Show? Motor de partida já tá no lugar lá. Saverinho já tá funcionando. Esse carro tinha problema que quando... ele esquentava... o motor de arranque colava, não dava mais partida. O vento em armou. O carro já tá bem quente, já. Agora eu vou dirigir ele com a vento em armado, pra pesar mais, ó. A vento em continua armada. 100%. Show de bola. Acabou a dor de cabeça do cliente. Show de bola. Esse aí, mais um serviço concluído. 100% de aproveitamento. O cliente vai sair satisfeito. Muito obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo. Fica a dica aí. Motor de partida? Não troca só uma peça, não. Você pode até trocar uma peça. Mas revisa todas as peças, faz teste de bancada, pra saber se todas as outras que sobrou, tá em condições de voltar para o arranque de novo, poder ficar num... num perfeito funcionamento. Valeu, galera? Forte abraço aí. Forte abraço aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.